Enquanto eu tô organizando as coisas, minha esposa tá aqui colocando o produto na Snufan Pra fazer a diluição, deixa eu ver Tá bom, tá bom, tá bom, tá muito, tá muito É, é fácil lavar o carro ou não? Foi trabalhoso Tá certo então, vamos lá pro vídeo Fala família, chegamos galera com mais aquele vídeo top no canal Estejicar Pessoal é o seguinte, hoje eu tô aqui com o V-Flock da Vonix, tá Vamos colocar ele na Snufan, fazer uma diluição top aí pra fazer aquela espuma bacana Segundo as especificações do V-Flock, galera, ele diz aqui Tem um alto grau de lubrificação promovendo redução significativa do coeficiente do atrito Proporcionando uma melhor deslize da luva microfibra e reduzindo de forma efetiva a chance de micro risco na pintura Também promove um brilho e um aspecto de renovação na pintura É isso aí galera, hoje a brincadeira é com o V-Flock da Vonix Vamos fazer a diluição desse produto aqui na Snufan Vamos ver como é que vai ficar aí a qualidade de espuma Hoje eu tô aqui com o ajudante de peso, que é a minha esposa Shirley Entre aspas né, peso entre aspas, você entendeu né E nós vamos fazer ela limpar esse carro aqui todinho, tá galera Claro que eu vou ajudar ela aqui, ela vai limpar as rodas, vai jogar na máquina, vai fazer tudo aí Vamos passar um pincelzinho nos cantinhos, tá Então vem comigo nesse vídeo, que o vídeo de hoje tá sensacional Bora lá pessoal, acompanhe Seguinte pessoal, produto na mão Tô aqui com a Snufan, já abri aqui o pote Cheiro, coloca aí o produto aí na Snufan Pra gente tá fazendo aquela diluição Vamos lá Aperta aí Cheiro gostoso, cheiro de uva, na vontade de comer Cheiro bom né É um cheirinho bom essa parada aqui pessoal Tá pesado? Pesado, é quase 2kg aqui né Pesa né Deixa eu colocar aqui na bancadinha e fica melhor, vai Vai colocando aí Vamos fazer aquela limpeza top, limpar todos os cantinhos, tá Hoje o sol tá monstro galera, monstro Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Eita nóis, passou um pouquinho do tanto Mas tá bom galera, olha aí ó Só exagerou um pouquinho, mas tudo bem Agora É bom que aí fica bem concentrada, a espuma fica top aí no carro Agora vamos pegar a mangueira Colocar aí uns 600ml de água É, tem que trocar o bico Cadê o outro Sabe tirar aí? Não? Não, acho que tem que apertar, é pra baixo e... Ixi, cara, é duro Segura aí, segura aí Nem ele tá conseguindo, mas nem eu Dá uma mexidinha e tal Você lembra galera que nós usamos aí recentemente aí o da... Como é que é o nome do outro produto? Power Lash, né Protolim Da Protelim, né Protelim Isso Ele era laranja, esse aqui já é roxinho, né E esse cheiro de uva Bom, tá bom Vamos deixar pouca água aí pra ficar concentrado, tá Vou colocar só isso aqui de água Vou colocar muito não Agora vou fechar aqui, ó Aí Filho, agora é com você Tá na sua mão aí Você que vai jogar a espuma no carro, hein Tudo pronto? Preparado? Um, dois, três, bicho Apontar Já Fogo Ai meu Deus do céu Que tipo Não, dois, três, bicho Vai lá, vai lá Continua Hoje a cheiro que tá no lava-rápido aqui É bom, não é? Fala a verdade Não é legal fazer isso aí? A criança, né Adora Ah, a criança adora Boa Aí, tá bom Agora vamos pegar a micro vibra Pra gente dar uma esfregadinha aqui Não, essa aqui, ó Tem que ser essa aqui Aquela, a outra ali era É de limpar a roda Dá uma olhadinha nela aí Deixa eu dar uma olhadinha Já vê esse muro de carro Deixa eu dar uma olhadinha Será que mulher limpa o carro é melhor que homem? Limpa, pô. Mas vamos ver aí o tanto de... Pode ir rodando ou não? Pode. Vamos ver o tanto de like que vai ter esse vídeo aqui. Se você ganhar bastante like, eu vou ter a certeza que mulher limpa melhor do que homem. Ó, pode colocar um desafio pra eu fazer. Ah, tá vendo aí, galera? Olha que é um desafio, ó. Deixa aí uma sugestão aí de desafio pra ela fazer aí com o carro aí. Alguma coisa que vocês acham aí que ela não vai conseguir fazer. E nós vamos ver se ela faz. Não, a roda nós deixa pra depois. A roda a gente vai fazer com a outra microfibra, a azul. Aqui, galera, eu tenho duas. Uma é aquela verdinha ali que eu uso só pro carro. Essa azul aqui, ó, eu uso só pra limpar a roda, tá? Então, porque normalmente a roda tem terra, né? E aí a gente não vai pegar a terra da roda e jogar no carro. Então, cada uma no seu quadrado. Não, tá, tá, não? É a minha mãe. Foi? Foi. Tá bom, né? Bom, vamos enxaguar o carro porque o sol tá rachando aqui, senão vai começar a manchar. Daqui a pouco a gente vai lavar os tapetes. Aê, isso que é mulher. Ajuda o marido a limpar o carro, né? Toda vez eu faço isso. Toda vez, mentira. É o que você tá fazendo só hoje, galera. Só hoje. É a primeira vez que eu tô limpando esse carro. Fala a verdade. É, esse é. Mas o outro eu aspirava. É, o outro que a gente tinha, um de Fiesta antes, ela chegou a aspirar umas... Uma vez. Foi, né? A gente foi lá pro... É, tomando daquele lugar, a cachoeira lá pra baixo, lá que voltou o carro todo... Ah, é lá do outro lado do... Do cipó, né? Sei lá como é o nome daquele bairro lá. Como é que se laca? Por aí. Enquanto ela tá esfregando ali, eu vou esfregando aqui também, ó. Tapete do carro. Ei, a outra roda aqui também, hein? Não, eu tô caprichando, né? Aham. Tô fechando. Depois quem vai fazer isso aqui é o Henrique, não é, Marquinhos? Ah, depois que o Henrique crescer, ele vai ser meu ajudante geral aí. Tô só esperando o Henrique crescer pra ele me ajudar. É, porque aqui tá difícil, né? Bom. Pode ir lá pro outro lado? Agora vou trocar o bico aqui pra gente tá enxaguando o carro, porque senão vai começar a manchar tudo e... Pronto, aí ferrou. Aí a gente começa a enxaguar de cima pra baixo. Exatamente, nem eu sabia que você sabia disso. Claro, vai subir pra aí. Ah, olha que tá aí. É igual a pintura de casa também. Tá espertinha, hein? Vai lá mais pertinho, senão não vai sair. Olha como ela tá espertinha, já sabe que tem que começar do teto. Oh, beleza. Se eu tivesse um ajudante toda vez que eu lavasse esse carro Nossa, ia ser bom demais Eu nem ia sofrer Oi? Ah, ela é forte, né? Ela empurra pra trás a pessoa Ô, Chilo, você está disposta a secar o carro também ou não? Essa é a pior parte Secar o carro é ruim Também não gosto não Não gosto de secar nem o meu cabelo Secar o carro dá um trabalhozinho chato Vai, vai indo pra lá que eu vou filmando Hoje eu estou aqui só de cameraman e vendo ela lavar o carro, galera A gente podia fazer mais vídeo assim, né? Você lavando o carro, o que você acha dessa ideia? Será? É uma boa ideia, não é não? Eu prefiro viajar É, viajar é bom também, né? Só que viajar tem que ter mole, hein? Cascalho, dinheiro, faz-me rir É Não dá pra fazer isso todo dia, galera Bem que eu queria fazer mais vídeo de viagem O vídeo bom é fazer vídeo de viagem, viu? Vai lá mais pertinho que dá pra chegar lá Não, não dá não Ah E aí Ai que beleza É Tá beleza, olha o tapete aí Não dá nem pra ver seu rosto, tanto cabelo É É, tá bem lindo aqui Tá bom, né? Ótimo Tá bom Tá bom Aí Vectro limpo, agora a gente coloca pra dentro da garagem pra fazer aquela secada Agora eu mereço um jantar fora Um jantar fora? Não fora de casa aqui na Lago, né? Ah, pode ser no boteco ali na esquina? Pode Naquele onde vende só pé de galinha, pode ser? Eu boteco Ah Vixi Ah, então tá bom Dez conto tá pago Tá bom Pra vir comer fora, pode ser no espetinho É galera, fizemos aqui hoje o uso do V-Flock da Vonix, tá? Ficou muito bom Uma espuma aí muito legal no carro Hoje minha esposa aí foi minha ajudante Se você curtiu mais esse vídeo, não deixa de se inscrever no canal Galera, ativa o sininho de notificações Se você não tá perdendo nada, nenhum conteúdo no canal Te aguarda no próximo vídeo Tchau galera Fui